Olá, bom dia. Operação acolhida. Presidente Jair Bolsonaro vai a Roraima visitar abrigo para famílias venezuelanas refugiadas aqui no Brasil. Geração de emprego. 2,5 milhões de vagas com carteira assinada foram criadas em 2021. Última etapa do leilão 5G. Empresas interessadas em participar devem enviar as propostas hoje à Anatel. A edição desta quarta-feira, 27 de outubro de 2021, está começando. 8 horas da manhã estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa falando da operação acolhida que recebe imigrantes e refugiados da Venezuela aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Boa Vista, capital de Roraima, visitando abrigos e conversando com famílias que estão sendo atendidas. O presidente visitou as instalações da operação e conversou com venezuelanos atendidos. A acolhida oferece assistência emergencial aos refugiados e imigrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. A gente vê no semblante deles, fugindo para o Brasil, para fugir da fome na Venezuela. Boa sorte a vocês, parabéns ao nosso exército brasileiro, entre outras organizações aqui presentes, que trabalham para acolhê-los e interiorizá-los. A operação acolhida conta com 13 abrigos e 4 alojamentos, localizados em Manaus, Pacaraima e em Boa Vista. Nos postos de acolhimento, os venezuelanos retiram os documentos necessários para a permanência no Brasil, como CPF e autorização de refúgio. Também podem receber capacitação para o mercado de trabalho, além de serem encaminhados para casas de famílias e amigos, ou abrigos do próprio projeto. Atualmente são mais de 100 mil no estado de Roraima, mas mais de 60 mil venezuelanos já foram internalizados no Brasil, interiorizados, já com endereço, já com ocupação. Essa família venezuelana chegou ao Brasil no início do ano passado e está recebendo todos os atendimentos do projeto. Já estamos em um processo de interiorização, seguir mais adelante, trabalhar, dar a educação a meus filhos, ter uma vida digna que não tínhamos em Venezuela. O governo federal lançou edital para a integração das bacias hidrográficas do Maranhão e do Piauí. Nove milhões de reais vão ser investidos no desenvolvimento sustentável de sete rios que passam pela região, entre eles o São Francisco, o Araguaia e o Tocantins. A principal meta é ampliar a segurança hídrica para a população local. O anúncio foi feito durante a passagem da Jornada das Águas pelo Maranhão. Hoje o evento está em Sergipe e a última etapa vai ocorrer em Alagoas no dia 5 de novembro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez nesta terça-feira uma palestra para profissionais da área na Universidade de Lisboa, em Portugal. O ministro falou sobre os esforços conjuntos dos dois países no combate à Covid-19 e anunciou que o Brasil vai receber de Portugal 400 mil doses de vacinas da AstraZeneca. O ministro destacou ainda que a campanha de vacinação brasileira liderada pelo Sistema Único de Saúde permitiu a redução de casos e óbitos. Nós tivemos uma redução de 90% dos casos e de 90% dos óbitos. Isso não é uma ação desse ministro. É uma ação do Sistema Único de Saúde e que tem como principal política a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, vejam, nos senhores, em relação à alocação de recursos, o governo federal tem um ministério que tem um orçamento da ordem de R$ 135 bilhões A décima-sexta reunião de cúpula do G20, Grupo das Maiores Economias do Mundo, é neste fim de semana em Roma, na Itália. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso tema de hoje é o G20. E para tratar desse organismo, vamos dizer assim, desse fórum, na verdade, de cooperação internacional, nós trouxemos algumas informações para você, telespectador, que podem ser úteis para compreender do que trata esse fórum. Então, nós temos aqui a arte feita pela nossa equipe de produção e o que ela fala? Ela mostra que esse G20, que é a união dos 19 maiores países do mundo em termos de PIB e a União Europeia, eles representam juntos 60% da população do planeta, 80% da economia ou do PIB mundial e cerca de 3 quartos do comércio internacional. O G20 foi criado lá atrás, lá no final dos anos 90, 98, 99, para tratar de questões econômicas, especialmente ciclos econômicos, recessão, como sair da recessão e por aí vai. Só que com o tempo, o G20 foi crescendo em importância. E a partir de 2008, quando nós tivemos aquela crise famosa, aquela crise financeira, que também ficou conhecida como a crise do subprime, o G20, ele muda então a sua afeição e deixa de ser apenas um fórum que reúne ministros da economia e presidentes do Banco Central e passa a atrair líderes internacionais, presidentes, primeiros ministros, para discutir as grandes questões globais do momento, que afetam, por sua vez, o crescimento econômico. Dessa forma, atualmente, o G20 trata, por exemplo, da questão da pandemia, como que ela afetou o crescimento e o que pode ser feito para minorar o seu impacto, a questão das mudanças climáticas, já que os recursos naturais são limitados, a questão da retomada econômica, que o Fundo Monetário prevê para esse ano um crescimento econômico em torno de alguma coisa próxima a 5%, e também o chamado apagão logístico, que é o grande desafio que os países têm para aumentar suas exportações, já que o comércio internacional não para de crescer, mas a infraestrutura não cresce na mesma velocidade. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco, tenha um ótimo dia. Mercado de trabalho. Mais de 2 milhões e meio de empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em 2021, de acordo com o novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A pesquisa registrou ainda que só em setembro, quase 314 mil novas vagas foram abertas. Com os clientes retornando, essa livraria de Itaituba, no Pará, decidiu contratar mais um funcionário. A alegria é saber que a empresa abriu as portas para me receber e hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte da equipe. A proprietária da livraria já pensa em reforçar o time de vendedores. As vendas aumentaram, o nosso estoque está muito organizado e nós temos visto a melhoria dentro da nossa empresa. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, confirmam a retomada do crescimento. Em setembro, o Brasil registrou a abertura de quase 314 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações cresceram em todos os estados. Lista liderada por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E o setor de serviços, mais uma vez, alavancou os números ao garantir 143 mil novas vagas, com o destaque para o aquecimento do turismo interno. Várias e várias áreas turísticas brasileiras estão com as reservas descortadas nos hotéis, nas pousadas. E é importante destacar, porque esta é uma área da atividade formal que tem que ser olhada com muita atenção, porque ela tem um potencial de crescimento enorme em nosso país. A indústria ficou em segundo lugar ao contratar cerca de 76 mil brasileiros. Em terceiro lugar, ficou o comércio, que empregou mais de 60 mil pessoas. A arrecadação total de impostos federais em setembro foi de mais de 149 bilhões de reais, um aumento de quase 13% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2021, o valor arrecadado ultrapassou 1 trilhão e 300 bilhões de reais, uma alta de cerca de 22% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo a Receita Federal, os dados são os melhores para setembro e para o período acumulado desde o ano de 2000. Esse resultado de setembro de 2021, do mesmo modo que nos meses de fevereiro, março, abril, maio, julho e agosto de 2021, foi o maior valor de toda a série histórica para cada um dos respectivos meses que eu mencionei. Mantido esse nível de desempenho e faltando apenas o último trimestre do ano, a expectativa é muito positiva para o fechamento da arrecadação total nos 12 meses agora em 2021. As empresas interessadas em participar do leilão do 5G devem submeter as propostas hoje à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Essa é a última etapa antes do leilão que está marcado para 4 de novembro. Internet mais rápida, ágil e econômica, e inclusão digital de 40 milhões de brasileiros. A chegada do 5G ao Brasil deve facilitar a conexão nas cidades e o uso de tecnologias no campo, além de melhorias na telemedicina e na educação. Temos também uma grande obrigação prevista no edital para a cobertura de rodovias federais. Todas as rodovias federais estarão cobertas por no mínimo 4G, bem como todas as localidades brasileiras. A expectativa é que o leilão seja feito no dia 4 de novembro. A implantação do 5G deve movimentar cerca de 169 bilhões de reais em investimentos nos próximos 20 anos. Além da implantação da nova tecnologia, o edital também prevê que as empresas investam na expansão da infraestrutura na Amazônia. Estamos falando do programa Norte Conectado, que por meio de cabos subfluviais, nos principais rios da Amazônia, vai atender 10 milhões de pessoas com banda larga de altíssima velocidade. As capitais devem começar a receber a tecnologia já no próximo ano. As primeiras metas para o 5G vencem em julho de 2022. Então, as capitais brasileiras têm de ter essa cobertura de 5G em julho de 2022. Três empresas que atuam no setor público foram premiadas com o selo Infra Mais Integridade. O reconhecimento veio pela atuação transparente, responsabilidade social e ambiental no setor de infraestrutura. O ministro Tarcísio de Freitas defendeu que a premiação está ganhando maior adesão a cada ano. Em 2021, 19 empresas concorreram. E tenho certeza que o ganho aí é coletivo. Acho que ganha o Ministério da Infraestrutura, ganham as empresas. E tenho certeza que ano após ano, a gente vai ter mais empresas participando, mais empresas vão buscar o selo Infra Mais Integridade. Isso é algo, é um evento que vai começar a ser internalizado no nosso calendário. A gente quer realmente deixar legado, a gente quer realmente transformar. Novas regras nas embalagens de produtos. Toda mudança feita pelo fabricante na quantidade de alguns itens deverá ser divulgada aos consumidores de forma clara e por um prazo mínimo de seis meses. As empresas têm até março do ano que vem para se adequarem às novas regras anunciadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mesma embalagem, quantidade menor de produto. Tem muita gente que acaba pagando o mesmo preço ou até mais caro nessas situações e nem percebe. Muitas vezes a gente faz uma compra e não fica sabendo, você só fica sabendo quando a gente vai abrir a embalagem e verifica que houve uma mudança no tamanho ou na quantidade do produto. E para evitar que o consumidor se engane em relação à quantidade ou ao peso daquilo que está comprando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria com novas regras. Agora, as mudanças de quantidade para produtos alimentícios e de higiene pessoal, por exemplo, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de seis meses e não mais três, como determinado anteriormente. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis, em local de fácil visualização, em caixa alta, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. O consumidor precisa ter essa informação de uma maneira muito clara para que ele possa fazer a sua opção de compra e entenda as alterações daquele produto que ele está acostumado a adquirir. E mais do que isso, agora, essa mudança também é aplicável ao e-commerce. Os fornecedores têm seis meses para se adequar às novas regras. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa, ter os produtos apreendidos ou ser proibido de fabricá-los e também fica sujeito à cassação da licença do estabelecimento ou da atividade. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho